De acordo com a Lei Estadual 6.763, 1975, consolida a legislação tributária de Minas Gerais, é correto afirmar que é vedada a realização de mais de uma sessão de julgamento por dia em cada Câmara, independentemente da quantidade e processo tributário administrativos incluídos em pauta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 197 é vedada a realização de mais de uma sessão de julgamento por dia em cada Câmara, independentemente da quantidade PTAS incluídos em pauta.